As privatizações injetam recursos em setores estratégicos. A CE transmissora pública era capaz de investir 60 milhões de reais por ano. A CE transmissora privada já anunciou um plano de 600 milhões de reais por ano. Então é dez vezes mais. Então é importante trazer isso porque as privatizações ainda vão produzir ao longo desses anos um volume de investimentos importante para a nossa economia.